Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente é um vlog, espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscreve no canal, quem não for inscrito aperte o sininho das notificações, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram e bora pro vídeo! Olha meus amores, já coloquei meu café, meu café, pão com queijo e maca ceira com chá. Olha meus amores, estava aqui fazendo uma Jennifer, um castelo e Ezequiel veio, ela abandonou a vovó. Podem ver esse tio, só quer estar mais ele. E o mar está secando, a maré está baixa. Daqui a pouco nós vamos tomar banho. Está cheio de matinho. É como o nome desses matinhos que ficam? Algas. Águas, é. Algas, aí eu nem sei. Ah, daqui a pouco nós vamos tomar banho. É, aqui está melhor. Ô gente, vocês cantam na água agora? Entrou na piscininha que a gente fez. Olha. Ela está querendo entrar na água. Aham, espera aí. Olha. Olha o foco vai ajudar agora. Não. O avião não caiu no mar. Isso é o tubarão. É o tubarão, é. Isso é um avião. Isso é um avião, menino. É um tubarão. Olha. O avião caiu na piscina. Enquanto eu estiver brincando é um tubarão. É bom botar. Depois é um avião. Tarengueiro. Olha a outra ali, cheia de boia. Olha, meus amores. Ana está ali, ó, filmando para o canal dela. E a Zé Gui e a Jennifer já estão tomando banho. E o carro foi caminhar, ó. Está lá na frente. Eu estou sem disposição para caminhar. Aí nós estamos aqui, ó. De frente dessa pousada. Mas a gente não está hospedado nessa, não. Da outra vez a gente estava nessa. Dessa vez a gente foi para a outra. Mas é bonha também. Só que a gente prefere essa daí, ó. Essa daí é boa. Essa daí é maravilhosa. Agora eu vou parar de filmar um pouquinho, né? E vou tomar bastante banho, gente. Só vou filmar mais tarde. Depois eu filmo mais um pouquinho para vocês. Está horrível, gente. Tomar banho aqui, ó. Está cheio dessas águas. Aí a gente vai ver se encontra um lugarzinho mais limpo. A gente está gostando. Não, agora a parte da tarde é uma maravilha. A tarde fica bom, as ondas fortes. E fica mais limpa a água. Aí a gente vai resolver se a gente vai para outra praia. Ou a gente vai caminhando. Ver se encontra um lugarzinho mais limpinho. Olha, meus amores. Resolvemos ir para a praia de Antunes. E a gente está indo. Já estamos em Alagoas, já. Olha, meus amores. Nós viemos para Barra Grande mesmo. A gente vai para Antunes. Só que a entrada para colocar o carro, a gente só encontrou mais para frente. Aí a gente veio para cá, porque o mar é mais limpinho. Ana e Ezequiel. Está lá na frente. Jennifer e vovô. Ô, Jennifer, eu vou pegar a bolsa. Está tudo tranquilo. Bastante gente. Olha, meus amores. Estamos no mesmo lugar. Quando Ana morava aqui em Barra Grande, a gente vinha para cá. Ali já é Antunes. Lá na frente é Antunes. E a gente está entre Antunes e Barra Grande. Barra Grande é para lá. E a água aqui, gente, é maravilhosa. A cor da água é muito diferente. Bem melhor. Lá é bom também onde nós estávamos. Mas aqui é bem melhor. Aí vamos tomar bastante banho. A gente vai ficar aqui, ó. Olha, meus amores. Que água tão linda. É uma cozinha de leite. Está geladinha. Onde eles três estão? Eita que está uma delícia. Muito bom. A maré está baixa. É bom demais para tomar banho, porque a onda fica bem pouquinha. Olha, eles três não... Não saem de perto um do outro, esses... Esses três. Olha, meus amores. A gente comprou coxinha. A Ana está comendo um pastel. E Jennifer também. E Ezequia. E a coxinha também, né, Ezequia? E Jennifer. E o carro está lá na água. Não quer sair, não. A gente ganhou o copinho de suco, ó. Comprar coxinha. E o homem ainda está ali, ó. Olha ele lá. Com aquela... Aquela... Guarda-sol, né? Azul, é. Azul, ali. É um velhinho vendendo. Coxinha, pastel. Uma delícia. E eu estou cansada de tanto nadar. Olha, meus amores. Nós tomamos tanto banho nesse mar maravilhoso. E agora nós vamos almoçar. Vamos procurar um lugar para almoçar. E eu já estou, ó, com esse... Essa saída de praia. Eu tirei foto. Depois eu posto lá no Instagram. E a gente vamos almoçar. Já é mais de uma hora. Eu não sei se a gente vai vir para aqui de novo. Ou já vamos para São José. Chegamos agora aqui para almoçar. Tem parque. Carro ficou aqui. Já coloquei meu prato aqui, gente. Bem reforçado. Salada. Vou acartar aqui comendo. Isso aqui. Vai ser para vocês duas. As duas vão comer no mesmo prato. O que ele colocou mais foi eu, não foi? Foi, já geramos. Não, já gerou. E a coca chegou, ó. Gente, pensa em uma comida saborosa. A gente gostou da comida daqui. É bem temperadinha, né, Ana? É. Muito gostoso. Eu e o Zé aqui. Vamos brincar aqui, ó. O jogo da velha. Eu mandei ele colocar a bolinha lá em cima. É aqui. Aí eu... Tu foi aonde? No azul. Coloca aí no meio do azul. Bolinha. É. Vamos ver quem vai ganhar. Essa aqui tem chances de ganhar. Como? Espera aí. Coloca esse amarelo embaixo. Ah, não tem mais. Coloca no azul. Ah, então deu. E a senhora bota aqui, ó. É. Ê, ninguém ganhou. Agora vai aí, Jenice. E, Jenice, já desceu aí? Nesse escorregador? Jenice desceu, não foi? Ah, Jenice, é gente. Tu começa. Agora é ele. Já fiz a bola? Já estamos indo embora, meus amores. E a gente amou. Aqui é maravilhosa. Comida gostosa. E outro dia, se Deus quiser, um dia ainda eu volto aqui de novo. Gostei. E Jenice filmou os brinquedos, né? Principalmente a... Tirolesa. Muito bom, menino. Olha lá, tirolesa. Olha lá outros brinquedinhos. E foi rápido, vai até aquele negócio mal. Tem um boi, ó. Ali. Um boi. Carlo e Jenice foi ali comprar água. E a gente estamos aqui, ó. Ô, Zequinha. Tu tá aguentando o calor? Eu tô querendo tomar banho. Banho de... Chuveiro. E ainda vamos pra o mar, ainda. Porque aqui em São José a gente gostou muito da praia. É a parte da tarde, que tem bastante onda. Aí a gente vai ainda hoje, dar uns mergulhos. Eu nem sei se amanhã eu vou tomar banho de madras pra verá. Nós só vamos depois do almoço, né? E Ana também tá aqui. Aninha. Cadê tu, Ana? Olha ela ali. Minha princesa. Ai, pô. Eu parei perto de uma flor. Chegamos aqui, ó. Na praia de São José. Já faz um tempinho que nós estamos lá na pousada. Gente, olha o castelinho que esse tio fez. Ai, que lindo. E a gente fez outro, mas destruiu. Ai, olha o mar que lindo. Vamos fazer caminhada, gente. Eu não vou entrar, não. O mar tá muito forçoso. Ó, a água chegou aqui nas pedras, ó. Tá muito forte. Eu tenho medo quando tá forte demais. Até Carlos desistiu, não foi, Carlos? Não tá demais, foçosa. Fazer caminhada. É, fazer caminhada. Tomar banho. De noite nós vamos pra churrascaria. A noite a gente... Churrascaria? Churrascaria é noite, meu Deus. É porque a gente comeu lá naquele negócio que tinha carne. É pizzaria. Eu pensei naquela picanha lá que a gente viu. Ai, meu Deus. Ficou franguinada na minha cabeça, Ana. Aquela picanha. Aquele negócio lá pendurado. Vamos ficar aqui só olhando, contemplando essa beleza. Olha que coisa linda. É maravilhoso. Só em olhar as ondas, meus amores. A pessoa fica bem relaxada. É muito bom. Olha que coisa linda, Deus. Maravilhoso. Estamos fazendo caminhada, ó. Já é bem de tardezinha. E as ondas estão bem fortes. Aí a gente vai tomar banho. Não, desistimos. Tá forte. Olha, meus amores. Decidimos que vamos dar um mergulho. Essa parte tá mais limpinha, ó. Nós estamos caminhando até ali na pontinha. E a Ana, a Jane e as aqueijas estão ali, ó. E a Ana, aina. E a gente vai dar uma linha. E a clear para quê? É, ela vai dar uma linha. E a Imperial Summerunction. E a docente de ver... Legenda Adriana Zanotto 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 Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto